Você tem que desenvolver o princípio da abundância. O que é o princípio da abundância? Gente, e vamos ser honestos, não tem nada a ver com você ficar parado, dizendo assim, eu vou ser rico, eu vou ser rico, vou ganhar muito dinheiro na minha vida, o jornalismo vai ganhar muito dinheiro na minha vida. Não é o que você fala, mas é o que você faz, o que você sente. Então, quando eu falo aqui desenvolver o princípio da abundância, primeiro é de você entender que você pode sim ganhar dinheiro com jornalismo. E que tem gente ganhando dinheiro com jornalismo. E eu sou uma dessas pessoas, de forma íntegra e honesta, desenvolvendo um trabalho bem feito, fazendo uma parada que tem mercado, onde é possível trabalhar. Só que pra que isso aconteça, você tem que desenvolver em você o princípio da abundância. Você tem que pensar assim, por quê? As pessoas geralmente perguntam assim, por que eu? Na verdade, você tem que perguntar, por que não eu? Não, 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 não